O Brasil assumiu esse ano a presidência temporária do grupo formado pelas maiores economias do mundo. Entre os dias 14 e 16 de novembro, às vésperas da reunião de líderes do G20 no Rio de Janeiro, será realizada a cúpula do G20 Social. E a população pode participar das discussões e enviar colaborações. Para saber mais sobre o G20 Social, vamos conversar ao vivo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Ele também é coordenador do G20 Social. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite a todos que fazem a Voz do Brasil, a EBC. É uma alegria e uma honra poder estar falando com o povo brasileiro através desse patrimônio nacional que é a Voz do Brasil. É sempre bom voltar aqui. Bem, ministro. A Voz do Brasil está presente em todo o território nacional e vai no Brasil profundo, para que os brasileiros e brasileiras possam ter a notícia com qualidade. Bem, ministro, que bom. Vamos começar falando das organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e outras organizações do Brasil e exterior, eles podem participar do G20 Social enviando as propostas para os debates, para as conversas, por meio da plataforma do G20 Social participativo até o dia 22 de setembro. Que tipo de atividade pode ser proposta e inscrita, ministro? Primeiro, eu queria dizer a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, que essa é uma ação inédita proposta pelo presidente Lula. O G20 é a reunião das 20 economias mais potentes do mundo, que tem duas, que eles chamam, duas trilhas, que é a econômica e a geopolítica. E o presidente Lula criou na prática uma terceira trilha, que é o G20 Social, para que a população possa participar desse processo de construção das propostas. Então, nós estamos fazendo o debate com os 13 grupos de engajamentos, que são vários temas, juventude, movimento social, startups, o mundo do trabalho, mulheres. E nós estamos criando a cúpula social, que será de 14 a 16 no Rio, e para potencializar a participação disso, a plataforma do Brasil participativo, que o endereço, que qualquer um pode participar, é só ir no gov.br, barra G20 Social Participativo. Essa plataforma, ela está aberta até o dia 22, ela tem essa primeira fase, que foi aberta, essa primeira fase é de enquete, tem vários temas lá, em relação aos três temas que o presidente definiu, que é a presidência do Brasil, o combate à fome, o enfrentamento às mudanças climáticas e a nova governança global. Então, a população pode opinar por vários temas que estão inseridos a esse. Na segunda fase, deixa de ser enquete, que vai ser a partir do dia 18 do 9 de setembro, que vai ser uma consulta ao documento base. Tem um documento que está sendo coordenado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, pelo seu Laboratório de Políticas Públicas, que é coordenado pelo EMI Sader, onde nós tivemos um relatório preparatório, onde foi discutido os três temas, com mais de duas mil pessoas representadas do Brasil inteiro, lá no Rio de Janeiro, que preparou esse documento base, que será disponibilizado na plataforma, nos três eixos. Por exemplo, combate à fome, aí tem lá um eixo, fortalecer a aliança global contra a fome. Então, as pessoas podem ir lá e fazer as suas propostas, como é que deve agir. Por exemplo, produção de alimentos saudáveis para a segurança alimentar, é um outro eixo. Então, quais as propostas que as pessoas acham que devem ter nesse eixo? Um outro, transferência de renda e fortalecimento do mundo do trabalho. O que é que o cidadão tem de proposta para que possa compor esse documento do G20 social? E isso vale para os outros dois eixos, o enfrentamento às mudanças climáticas, para a política de mudança climática do Brasil, e essa nova governança mundial, que é essa discussão sobre como é que o mundo será gerido. O mundo hoje, a ONU trabalha com a correlação de forças que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, alguns que eram importantes deixaram de ser tanto, outros que não eram, passaram a ser. Então, esse é um debate que a plataforma pode ajudar muito para que as pessoas possam participar. Como foi no planejamento participativo? 34 mil pessoas participaram nas plenárias presenciais e 4 milhões de pessoas participaram na plataforma digital. Então, o que a gente está fazendo é uma mescla entre a participação presencial nos grupos de engajamento e a plataforma do Brasil participativo para que possa facilitar a participação das pessoas pela internet. Ministro, o G20 Social foi anunciado na 18ª Cúpula de Chefes do Governo e Estado do G20 em Nova Delhi. Como é que estão sendo as atividades? Como é que está sendo a participação da sociedade? Então, como eu vim antes falando, é inédito. Então, tudo que é inédito, nós estamos construindo junto. Foi uma coragem, uma determinação do presidente Lula para que a população pudesse participar. Porque o que acontece? Os 20 economias se reúnem em uma sala, o chefe de Estado decide as políticas públicas que vão impactar as sociedades no mundo inteiro e o povo não participa. Então, agora o povo tem a sua chance. Então, está se dando de que forma? Está se dando nos grupos de engajamento, como eu falei aqui, que está acontecendo debates durante esse ano inteiro. Está acontecendo na plataforma do Brasil participativo. E vai acontecer na Cúpula Social, no G20 Social, que será dia 14, 15 e 16. No dia 14, terão as chamadas plenárias autogestionadas. O que é isso? Os movimentos organizados das 20 economias do mundo vão fazer as suas plenárias sobre temas com 400, 500 pessoas, com temas relacionados aos três grandes temas que eu falei aqui. Combate à fome, mudanças climáticas e governança global. É óbvio que, por exemplo, o mundo do trabalho pode discutir esse novo mundo do trabalho também, quais as consequências disso na fome, né? Esse novo mundo dos aplicativos, que as pessoas se sentem empresários, até descobrir que, quando tem um acidente, que perde o carro, que perde a moto, que perde a bicicleta, ou que estão imobilizados numa cama, que não tem nenhum direito, nenhuma proteção. Então, tudo isso pode ser discutido. Será dia 14. Já tem 421 inscrições para as plenárias autogestionadas. que as pessoas escrevem lá na plataforma do Brasil Participativo, no gov.br, no G20 Social Participativo. As pessoas podem entrar lá e escrever a sua plenária autogestionada. Então, já tem 421 pedidos de plenária autogestionada dos movimentos, que vai acontecer lá no dia 14. No dia 15, esse pedido vai até dia 22 de setembro, a solicitação dentro da plataforma. No dia 15, nós vamos discutir os três grandes eixos. Vão estar lá, aí vão estar os grupos de engajamento, vão estar os movimentos sociais, vão estar a sociedade que vai participar do G20. Aí nós vamos debater esse documento básico que está sendo preparado, que será discutido na plataforma do Brasil Participativo. E no dia 16, a gente faz a plenária final para aprovar, votar, trabalhar nos consensos. A ideia que nós estamos trabalhando e discutindo aqui, entra no documento final o que for consenso. E todo esse debate autogestionado de temas, além dos três temas, serão compostos um grande anexo para ser entregue para os chefes de estados do G20, que acontecerá 18 e 19. Então, no dia 16, a gente aprova o documento e entrega ao presidente Lula. E estamos num processo de negociação com os outros países, para que possa ter um espaço dentro da cúpula dos chefes de estados, para que os movimentos, uma comissão de movimentos, junto com o presidente Lula, possa entregar esse documento aos 20 países que vão compor a cúpula dos chefes de estados, com a visão da sociedade civil, com a visão do povo, sobre os problemas que passam os países e o mundo nesse momento da história. Está ótimo, ministro. Ministro, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente conversou com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que é coordenador do G20 Social. Muito obrigada, ministro, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de conversar com o Brasil gigante, que é o nosso país, através da Voz do Brasil. Muito obrigado a todos por vocês. Um abraço a todos e a todas.